E uma mulher morreu atropelada em mais um acidente envolvendo ônibus, desta vez em Barra Mansa, no sul do estado. O atropelamento aconteceu nesta rua do bairro Vista Alegre, na periferia de Barra Mansa. Odinéia Mariano Vasconcelos, de 54 anos, caminhava pela calçada quando foi atingida por um ônibus. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo depois que o volante soltou do painel. O documento atrasado, sem manutenção, a velocidade também estava excedida. Eu acho que é um absurdo, em cima da calçada. Testemunhas disseram que antes de invadir a calçada, o motorista passou por um buraco, o que pode ter quebrado a barra de direção do ônibus. De acordo com os vizinhos, a dona Odinéia sempre fazia esse trajeto, pois ela morava numa rua aqui bem próximo ao local do acidente. E naquele dia, ela seguia uma rotina, ia a pé para a igreja, quando foi atingida pelo ônibus. O acidente deixou os vizinhos chocados. Seu João é dono de um bar, a poucos metros do local do atropelamento. E conta que saiu do estabelecimento assim que ouviu o barulho. Eu só ouvi o barulho ali e escutei uns dois gritos dela. Ela estava presa de barra de ônibus. Por causa do feriado, na sede da empresa em Barra Mansa, ninguém foi encontrado para comentar o assunto. Odinéia era dona de casa, casada e mãe de quatro filhos. Os familiares pretendem tomar outras providências em relação à empresa. Alguma coisa tem que ser feita, alguma medida tem que ser tomada. Ali é frequente, entendeu? Velocidade ali, se ficar filmando ali, ver que os ônibus passam ali voado mesmo.